Olha, hoje eu vou mostrar, sim, 24 curiosidades de Doge em 24 horas, beleza? Primeira, a primeira é essa daqui, ó, do vídeo que eu gravei, ó. Vou gravar algumas pessoas aqui, né? Ficaram assim. Ficaram assim. Aí, não é esse vídeo que eu queria colocar. Era esse daqui, ó. Esse daqui, vocês vão ver. Esse daqui. Aqui, ó. Cara, eu descobri uma coisa muito louca no Roblox. Doge, aqui no Doge. Aqui, ó. Olha isso, você vem aqui, ó. Ó, você, você vem aqui, e esse aqui, e esse aqui, e esse aqui, e você vem aqui, e você vira cantar. O barulho desse aqui no Roblox, então tá vindo o meu, esse aqui no Doge. Bicho, eu não sei disso não, né? Olha, o barulho do Roblox é muito parecido. E esse aqui no Doge. Esse aqui no Doge. Esse aqui no Doge. Tá no Céu. Próximo vídeo. Próximo vídeo, não. Próxima curiosidade. Aqui, ó, nesse jogo incrível de terror, que você abre portas, procura chaves pra abrir portas enquanto um monstro cabuloso te persegue. Nesse jogo, ó, também tem um monstro que eu acho que na maioria das pessoas ninguém viu ele e não sabe como encontrar. Sim, o glitch, se vocês não sabem como encontrar o glitch, é literalmente só ir em uma sala com amigos e, em vez de você ir com os amigos, você fica pra trás. Aí o glitch ou te mata ou só te ataca. Beleza? E essa é a curiosidade ainda, ó. Dois. Dois, bicho. Dois. Dois. Tá vendo, bicho? É, literalmente tem o glitch e você sabe como aparecer agora. É, mito que tem. Terceiro mito. É muito legal. Você só pode achar o monstro do Timothy, que é uma aranha nas gavetas com 5% de chance. Bora lá pro quarto mito. É, o Cic, ele aparece quantas vezes? Ele aparece duas. Se alguém perguntar isso, diga pra ele. Duas. Duas. E o figurino também aparece duas. Duas que eu ia fazer isso no quinto, mas já foi o quinto então, né? O sexto é assim. Como você pode escapar do figurino? Olha, você pode ficar no armário e fazer um minigame, que você tem que apertar nos corações. Se ele ficar muito rápido, o figurino te pega, porque aí ele escuta a bater dos teus corações. E ele é cego. E também, a segunda forma, é você não fazer barulho. E não ficar no mesmo lugar o tempo todo. Sétimo mito, bicho. Sétimo mito. É assim. Você pode encontrar o Skrish quantas vezes? Olha, esse eu não sei. Mas, você só pode encontrar o Skrish no escuro, em salas escuras. E ele aparece com bastante chance de aparecer. Se não aparecer, é porque você tem muito azar. Oitavo mito é assim. É, deixa eu pensar. Sim, o monstro Ares te pega como? Sim, ele tem um monte de olho, por isso ele te mata com olhos, senão ele não te mata com nada. Ele te mata com os olhos olhando pra você. E se você olhar pra ele, você literalmente toma dano. Então, você não pode olhar pra ele, até você encontrar a chave e ir pra próxima porta. Nono mito. Sim, o nono mito é assim. Quantas portas tem no jogo? Isso aí é uma pergunta muito fácil. Cem portas. Se você queria saber. Quantos monstros tem no jogo? Vou pesquisar aqui. Catorze monstros. Catorze monstros. E eu acabei de perceber isso. Então, eu já vi que é difícil de zerar. É, décima pergunta, né? Ou é décima ou décima primeira? Não sei. Eu vou colocar na eleição. Tá bom? Tá bom? Beleza? Olha, qual é a pergunta que eu fiz mesmo? Desfrutou a ver da pergunta que eu fiz? Outra. Eu não lembro a pergunta que eu fiz. Tem quantas cenas especiais? Olha, tem três cenas especiais. Ou tem três... Não, tem quatro. Tem quatro cenas especiais no jogo. Beleza? Olha, décimo primeiro mito, bicho. Décimo primeiro mito, já. Foi uma pergunta aí sobre idosos, Vitor, pra mim. Quanto é a sala, Tim? Já falei. Qual o bicho que você encontra na última sala? Qual o bicho que você encontra na última sala? Boa pergunta, viu, Vitor? Olha, o bicho que você encontra na última sala é o figui. Sim, o figui. Ele aparece na porta 100. A última porta. E eu considero que vai ter, sim, um capítulo 2, do Dors. Porque, claro, tem muitas coisas atualizadas que surgiram no mapa que não tá terminado. Então, com certeza, vai ter um capítulo 2. Como é que faz pra não tomar dano do Squish? Essa é a primeira... É a décima segunda... Décimo segundo mito. Sim. Você literalmente tem que olhar pra ele. Se você não olhar rápido pra ele, você toma dano. Entendeu? Pronto. Bora lá pro décimo terceiro mito. Como faz pra não morrer por Raul? Sim, essa é a décima terceira pergunta, mito. É, você literalmente tem que dar dois passos pra frente e dois passos pra trás. Até o Raul sumir e você conseguir achar a porta. Beleza? É assim que foge do Raul. O que o Dors é? Sim, o Dors é um hotel abandonado, cheio de monstros. E a gente é literalmente um ladrão. Porque a gente que entrou no hotel pra ficar nele e dormir. Só que você pensou que era assim? Não, não é assim não, bicho. Hotel abandonado. Pensou que era assim? Sim, não. Sim. É, essa é a décima... Qual pergunta? Essa é a décima quarta, né? É a décima quinta, não sei. Vou botar aí na edição. Olha lá. Me desculpa se eu fazer menos ou mais de 24 mitos, porque eu não sei quantos mitos eu já fiz. Mas eu acho que é a décima quarta pergunta. Qual foi a pergunta mesmo, bicho? Lembrei. É... Em que portas o filho aparece? Sim, ele não aparece só nas 100 e também nas 50, que é a metade de 100. Faz mais sentido, porque... Aparecer duas vezes foi muito sentido, não é, bicho? Décima quinta... Décimo quinto mito. O que o Timothy é? Cara, o Timothy é uma aranha. É, que fica nos gavetas, né? Eu queria falar o que o Timothy é. Não... Não o que... Quando você pode encontrar o Timothy. O que o Timothy é? Uma aranha, né, bicho? Décimo sexto mito. Mito. Mito, bicho. Olha, quando é que o Jack aparece? Você tem 2% de chance de encontrar o Jack. Literalmente, 2%. Se você já encontrou muitas vezes, você é muito sortudo. Se você não encontrou nenhuma, tudo bem, você é uma pessoa normal. Ok. Você pode encontrar o Jack em qualquer armário aleatório. Em um armário aleatório, só que é muito difícil de aparecer, bicho. 2% de chance, bicho. E, cara... Só porque ele aparece nessa... Sabe quem também... Olha, o décimo sétimo mito já tá aqui, ó. Sabe quem também aparece no armário? Quem é, Victor? Além do Jack, quem aparece no armário, Victor? Sabe? A lei do Jack, tu sabe quem aparece no armário? O Hyde. Sim, o Hyde. Acertou, bicho. Agora, décimo oitavo mito, Victor. Qual é? Qual é, Victor? Eu sei. Eu não sei. Faz uma pergunta aí. O que é o Hyde? O que é o Hyde? Olha, ninguém sabe o que é o Hyde. Olha, eu acho que ele é... Ele não tem forma. Ele só empurra a gente do armário porque ele tá sem espaço pra ficar. Porque você está na frente dele. E ele gosta de ficar no armário, bicho. Vendo o que você está fazendo. Só que quando você entra no armário muito tempo, ele fica... Ele fica bravo e te empurra do armário. Eu acho que ele é só um sorriso que empurra você. Um sorriso branco com um corpo preto. Cara, eu não sei o que é o Hyde. Mas eu acho que é isso aí. Décimo nono mito! Como faz pra não morrer pro Rush? Cara, se você vê as luzes piscando, ou é o Ambush ou é o Rush. Mas o Ambush aparece lá no final. Nem sempre. É, nem sempre, né? Mas eu considero aparecer no final o Anx. Olha, você literalmente só tem que esperar ele parar de gritar. Depois que ele parar de gritar, aí você sai do armário e vai pra porta. Mas se você ficar muito tempo, você vai ser expulso do armário. Pelo Hyde. Tá chegando perto, minha gente. Já tá no... Vigésimo mito. Vigésimo, bicho. Vigésimo. Olha. O que é o Cic? O Cic é literalmente um ciclope preto muito pequeno, bicho. Só isso. Um ciclope preto muito pequeno que é muito rápido e tenta se perseguir. E como faz pra sobreviver dele? Esse já é o vigésimo primeiro mito. Bicho, como faz pra fugir dele? Sim, você tem que agachar nos obstáculos brilhantes quando brilha meio azul e branco. Assim, é um azul claro. Entendeu? E... O que? Deixa eu ver. É... Deixa eu ver. Eu acho que é só isso, não é, bicho? Olha. Vigésimo... Segundo mito. O que... Não, pera aí. Deixa eu ver. Que cor é o Figury? Ele é marrom e ele tem as costelas pra... Não, ele é marrom. E eles têm as costelas pra fora do corpo. Sim. E também o Figury, ó. Essa já é o... É... Vigésima terceira. O mito. Bora lá. Como... Sobre a vida do Figury, eu já falei. Agora... Como você faz pra fugir da sala do Figury? Primeiro, você não tem que morrer. Você tem que pegar figuras. E você tem que... É... Colocar um código antes do Figury te pegar. Essas figuras servem pro código. Essas figuras também vão ser como números. Que no código só tem números e não tem figuras. E você tem que... É... Ou chutar os números. Ou procurar os livros que tem a figura e ver os números. Último mito. Sim. Último mito vai ser o que, Vitor? Último mito vai ser o que? O que você tem que fazer na sala sempre? O que você tem que fazer na sala sempre? Isso é muito interessante. Você... É, você literalmente tem que fazer o que? Você só tem que fugir do Figury em primeiro lugar. E também você tem que consertar a energia do elevador. Pega a chave pra poder... É... É... Você vai lá no elevador. Você pega a chave pra abrir o local que você vai consertar a energia do elevador. Quando você conserta, você tem que ajeitar os fios. É... Você tem que botar o número correto. Você tem que... Praticamente desligar e ligar os números que estão aparecendo. Memorizar. Aí, o que você faz depois? O Figury escuta a energia do elevador. Aí, ele vai lá pro elevador. E já que o elevador já tá funcionando e você já tá lá, ele não consegue... Ele não consegue pegar você. Ele só... Ele só fica lá no elevador. É... Lá na parede do elevador. Olhando você e indo muito bravo. O que ele faz? Literalmente, tem... Nessa cena especial do jogo. É... É... Da sala 100. Quando você vai pro elevador. Você geralmente fica esperando o elevador descer. Você olha pra cima. Tá vendo um barulho. Aí, o que é esse barulho? O Figury pulando em cima do elevador. O Figury tenta tirar o teto do elevador. Mas não consegue porque o elevador fica muito rápido. E ele morre. Bicho, que cena especial. Aí você consegue voltar pra sua casa. E você zera o dorso. E é isso, galera. Esse foi os 24 mitos. E... Tchau. 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 Tchau.